Música Nós estamos comemorando 10 anos do grupo Contar Orlando, 2011-2021. Temos muitas histórias para contar. Tantas histórias nós temos para contar Em cada história nós vamos lhe mostrar Sou Eliane Debus, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, tutora do PET de Pedagogia. Me chamo Simone Sintra, eu sou professora de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Contado de história eu sou nessa magia que a vida me ensinou Tantas histórias nós temos para contar Em cada história... O grupo Contar Orlando, ele vem num momento de formação, de estágio de docência da professora Simone Sintra. Atualmente trabalho na Secretaria Municipal de Educação. Eu integro um núcleo, formação, pesquisa e assessoramento da educação infantil. Contado de história eu sou nessa magia que a vida me ensinou Então, no programa de Educação Tutorial nós temos 12 bolsistas E esses 12 bolsistas se interessavam pela contação de histórias, pelas práticas de mediação literária. Contar Orlando eu vou Contado de história eu sou Nessa magia que a vida me ensinou Contado de história eu sou